Antes de eu te mostrar uma apresentação espetacular sobre como funciona a compressão, para começar, eu quero te explicar porque é que precisamos de comprimir. Vamos pensar na ideia de vai e vem, o que quer dizer que qualquer som que venha dos teus monitores, ele move-se para a frente e para trás. Existem partes baixas e partes altas. Eu até te posso mostrar isso com a minha própria voz agora mesmo. Quanto mais perto do microfone estou, mais alto a minha voz fica. Quanto mais me vou afastando do microfone, a minha voz fica mais baixa. Podes pensar nestas diferenças de áudio como faixa dinâmica de áudio, ou em inglês, Dynamic Range of Audio. E o motivo pelo qual comprimimos é porque queremos que esse vai e vem, ou esse para a frente e para trás, seja mais gerenciável e mais controlável. Se um som tem menos faixa dinâmica, é mais fácil focar nele e prestar atenção porque parece mais firme, mais consistente e, claro, mais uniforme. Agora, vê e ouve este take antes da compressão. E agora, vê e ouve este mesmo take depois da compressão. Agora, porque entendeste o que significa comprimir, não significa que saibas como usar um compressor. Então, vamos ver um exemplo visual. Esta é uma onda de áudio que representa um áudio qualquer. E aqui está um compressor. O threshold de um compressor é o nível em que o efeito de compressão é ativado. Por outras palavras, apenas os sinais que passam neste threshold são comprimidos. O ataque é o tempo que leva para o sinal estar totalmente comprimido. E o release é, na verdade, o oposto, porque é o tempo que leva para o sinal comprimido voltar ao estado inicial. O ratio significa a quantidade de redução que é aplicada ao sinal acima do threshold. E este ratio é apresentado em decibéis. Então, um ratio de 2 para 1 indica que o sinal que ceda o threshold por 2 decibéis é atenuado em 1 decibel. Ou no ratio de 8 por 1 indica que o sinal que ceda o threshold por 8 decibéis é atenuado em 1 decibel. Agora, não vale a pena sentir-se muito entusiasmado com a compressão, porque muitos sons digitais não precisam de compressão para soar consistentes, porque têm desde pouca faixa dinâmica a nenhuma faixa dinâmica. Mas, no final das contas, quando se tratam de sons orgânicos performados imperfeitamente por humanos, tu vais sempre acabar por precisar e procurar um compressor. E quando fazes os diferentes tipos de configurações de compressores, ratios, ataques e releases que possas fazer durante o processo, vão afetar drasticamente a vibe e a sensação da tua música. Este vídeo teve o apoio à produção de Hyper Beats. Eu sou o Rimagic e tu estás no canal da KV Music Beats. Para mais vídeos assim, deixa um like, inscreve-te no canal e visita as nossas redes sociais. Se quiseres aprender produção comigo em Ableton Live, visita www.kvmusicbeats.com ou então passa no nosso grupo do WhatsApp. Links na descrição. Por hoje é tudo, um forte abraço, até ao próximo vídeo e... Rala!